Fala pessoal do meu canal, Midori aqui na área para mais uma gameplay aí. Hoje o jogo que eu vim trazendo é Dragon Ball Atax dos Sayajins. É um jogo da plataforma de Nintendo DS. Foi um jogo que eu joguei muito quando eu jogava Nintendo DS. Então eu resolvi trazer ele hoje. Bom, como eu posso dizer como é o game? Ele é um RPG com batalhas de turno. Tem tipo umas missões para você fazer. É bem legal. Eu curto muito jogos assim. Então vamos lá. Vamos receber uma missão agora. Corino em pó acordado. Acordou todo mundo. Agora... Deixa eu ver aqui. A gente tem que descer. Falar com o Mestre Kame. Troca de personagens também aqui. Mas tanto faz, qualquer um. Mestre Kame, né? Para não colocar Kame, os caras colocaram Hoshi. Porque tem... Kame-sama, né? Podia confundir assim. Mas... Mestre Kame mesmo. Para se tornar mestre, né? Para poder se tornar da academia. Vai ter o ensame final. Bom, já era... É algo tipo que se passa antes dos acontecimentos que o Saiyajin chegam na terra, né? Isso, eu acho que é depois do torneio do Zê. Aí... O Tenshinhan vai se tornar aluno do Mestre Kame. Aí eles estão treinando. Kame House. Casa do Kame. Tartaruga. Aqui é um ponto de save. Vamos dar um salve, né? Primeiro salve. Toma isso tudo em level 1. Agora vamos sair aqui. Pronto. Aí está piscando aqui, ó. Ilha de treinamento. Chegamos na ilha de treinamento. Vamos... Uma batalha. Primeira batalha, né? Que vai ensinar como atacar e tal. Que é mais um tutorial. Tem três ataques. Tem Shinhan. Ataca normalmente com Kuririn. Nyancha. E agora... 60 de dano, né? Mas recebe dano também dessa habilidade. Aquela habilidade que ele usa. O Kikohan, né? Que... Com só muita estamina dele. E mais ou menos... É um ataque bem forte. Bom, acho que tem Shinhan. Acho que... Quando ele super de level, você ganha três pontos. Se não me engano. Vamos esperar nós pegar level aqui. Vou fazer Ten Shinhan ser... De técnica. Pra ele... Dar mais hit. Assim... Nas habilidades. Sem ser um ataque normal. Como eu fiz com Kuririn. Antes eu não usei habilidades. E sim eu usei... Usei ataques normais. Só o ataque mesmo. Vamos descer aqui. Dar o solto. Também um osso. Vamos usar o Kamehameha aqui. Vamos usar esse outro ataque. E aqui vamos usar esse outro ataque. E aqui vamos usar esse outro ataque. Especialmente acho que eu não vou... Prezar nem usar todos. Aqui é um... De hit combo. Kamehameha. Normal. Tira bem pouco, né? Fraco. Mas também nós estamos no level 1, né? Acho que esse... Nobre acho que é um level 3, eu acho. Essa é uma vitória. Pronto. Quando te dar. Eu vou errar para aqui. Para as suas habilidades. Para as suas habilidades aqui. É... Poder. Ataque. Defesa. Recuperação. Técnica. Aí eu acho que ele é... Estamina. E sorte. Bom. Você vê que em Tashinhan. Ele é mais técnica. Vamos botar em ataque. 500 mesmo. Vemos uma porção. De 30%. Vemos uma capa de 50%. Mais duas cobrinhas. Para não enfrentar. Vamos só atacar. Elas são fracos, né? Vamos só atacar. Elas são fracos, né? Não funcionam, né? Não conseguiu de nada, né? Eles têm resistência contra isso. Então não funcionou. Vamos tentar matar agora. Vamos tentar matar agora com o Kamehameha. É bom. Vamos matar o outro aqui embaixo. Vamos tentar matar o Kamehameha. Já pegamos o item aqui. Agora vamos para o seu B. Nossa. De novo. Vamos usar a habilidade, né? E ai consegui me matar agora mais fácil Pega esse outro item Aqui tem uma pedra Segurar B e soltar o flash de poder Vamos usar uma bola de energia para poder quebrar Aqui ó, 500 Hum, uma cabra só de 1 Tem que ser 2 É, fácil né Bom, peguei um revivo aqui Vamos só usar ataque mesmo Pronto Vem pra jogar poder Kuririn ai, deixa eu paro né Vamos aumentar o ataque Kuririn Primeiramente eu vou aumentar aqui na recuperação Não Vamos aumentar em... Vamos aumentar em defesa Nossa mano Um fantasma Bom, aqui diz que ataques físicos não vão funcionar Então vamos usar só ataques que possam... Tirir eles né Que são ataques especiais Caramba, e a gente mata os seus envolvos Então a gente enxerra uma porra né Vamos aumentar aqui a defesa Vamos aqui pegar esse item né Aqui Tarotenshinhan Yantia Pra ver Uma bolinha de energia Tá Yantia aqui Mais outra batalha Tome Tome É bem fraco né Ele é bem fraco né Um aqui Mais outro item Aqui ele usa o Kikohan né Pra quebrar mas só dá 1 Tem que dar 2 hit pra quebrar Voltando Nossa mano É luta por cima de luta Ficou ruim E eu aumentei mais a estética Vamos descer aqui Deixa eu chegar lá, acho que vou pegar mais duas batalhas Jogou o veneno em mim Vamos usar um item aqui pra tirar o veneno Pronto Acho que vou matar e não vai dar tempo pra usar esse item Ela só leva dois ataques Por ele não começar a cascando Por ele não se esqueça É uma continuidade. Fácil, fácil, ele é marroméfico, curirinho. Aumentar a defesa. Diferente, agora o personagem não tinha aparecido, esse inimigo. Pronto. Vamos descer aqui, pegar esse item. Novamente. Isso é fácil, né? Ainda deu tempo para ela atacar. Uma nuvem negra, né? Gás, máscara. Acho que tem um gás que está aí. Tem que usar a máscara agora. Vamos ter que usar, né? Então, deixa eu vir aqui. Deixa eu ver aqui. Cápula. Aqui. Gás, máscara. Pronto. Pronto. Agora eu consigo passar aqui, né? Fácil, fácil. Fácil. Nossa, eu nunca esperei que fosse tão fácil, né? Acho que é porque é o começo. Vamos aqui num ponto de save, né? Vamos aqui num ponto de save, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Vamos dar um salve. Level 4, todo mundo. Vamos quebrar essa pedra aqui da frente. Acho que a missão já termina aqui. Pronto. Pegando o cristal. Cuidado da missão. Ah, lá vem o mestre Kahn disfarçado. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Ele disse que é pra nós usar os spank golpes. Vamo lá. Mas tem que encher a barrinha ali do lado. Pra monitorar a evasão. E... Certo, tem poucos golpes, né? Vamo de novo. Vamo lá. E lá vem um hit. Oitenta e três. Até que não foi muito. O que é isso? já tem um 2 com spank que eu acho que é uma combinação de golpes não me lembro, não me recordo muito bem mas penso que é isso nossa caramba 139 mano 139 mano 139 mano A CIDADE NO BRASIL Vamos apoder aqui né Pra ver se dá certo Ativou 2 Mas Kuririn não ativou Não ativou Agora vou ter que esperar A CIDADE NO BRASIL Caiu o Ken não funcionou Ah, aqui é pra trocar os personagens né Deixa eu ver aqui Vamos atacar Vou atacar pra encher as barrinhas Lá em cima pra alto Pra ver se eu consigo soltar com o Kuririn Até agora não Nada aconteceu Eita, vai matar Kuririn Vou ter que usar um life aqui Pra recuperar a vida Parece que recupera todo mundo Vou usar pra recuperar de todos logo Nossa, vai usar ainda em X-RAM Quase matou viu Mas se eu não me lembro Eu acho que tem um revive que eu peguei Pronto Aí dá pra dar uma segurada Vamos esperar aí Antes a... E antes a... E antes a encher também Aumentou a evasão Pronto 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 Vamos tentar fazer com o Kuririn Nossa Vamos usar o Kama e o Rumo Errar e não pegou e não foi também caiu quem também não foi não usou né e agora não sei o que usar né e ver que vamos aqui de novo vamos ter que usar essa habilidade aqui para tentar vamos usar essa habilidade também e antes vamos usar essa ó ativou lá cara que golpe mano agora em antes eu finalizo mano não demorou tanto né ganho um level aumentar em ataque todo mundo ó o velho vazou eu acho que nós terminamos a missão né agora acho que vamos voltar lá para casa acho que não tem mais nada para fazer aqui é ó o mestre caminho voltou nossa acho que esse é o fim né não tem mais nada para fazer é o vídeo vai ficando por aqui pessoal acho que está bem longo já para um primeiro gameplay eu acho acho que está chegando perto dos 30 minutos então é isso aí deixa aquele like fortalece com um like se inscreve no canal para dar aquela moral para nós crescer aqui e continuar trazendo gameplays que eu amo fazer isso eu adoro nós tivemos aí na próxima missão dar um save aqui e finalizar o game né valeu até a próxima o 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